E aí, pupitos! Bora jogar mais uma série aqui de The Sims 4 que no episódio anterior, mano, olha a Marina desgranida conseguiu arranjar o namorado e me deixou, olha, de queixo caído porque o cara era bonitão, ainda a Marina levou lá pra casa o cara e agora vamos ver então como que vai ficar essa situação porque eu preciso arranjar o namorado, gente a Marina jogou uma vez e arranjou o namorado eu cheguei aqui jogando, eu não sei o que aconteceu só sei que aconteceram coisas vocês entenderam o que eu falei? é, algo pegou fogo porque eu apareço aqui, ó tem um incêndio aqui, que aconteceu alguma coisa e eu não sei o que aconteceu o importante é que ninguém morreu o namorado de Marina está... opa, cadê o... o namorado de Marina está lá, ó, comendo pra variar a nossa comida ó, mas ele fez pra todo mundo, mano aí, ó será que foi ele que botou fogo na casa? não sei, só sei que vamos jogar eu vou cuidar de mim que eu tô com fome bora comer o ranguinho aqui comer magarrão com queijo e depois eu vou sair, né? ih, tem alguém chorando, peraí quem é que tá chorando? tutu, vou botar o tutu pra comer o tutu ou é o bob? vou botar ele pra comer comida é porque comer... é, comida é grave, meu Deus ih, Marina está adormecida oh, anjinho então tá, Marina eu vou... eu vou botar uma roupa pra arrasar, tá? eu vou trocar de roupa e eu vou botar uma roupa formal, tá? porque eu quero arranjar um gato por Deus, por quê? você vai comendo pra onde? Roberta, vocês estão indo comer... eu tava com medo eu vou parar de comer ah, eu paro de comer pra ir arrumar tá, enfim, já comeu, minha filha, bora sair viajar, viajar vamos... ui, credo que... ah, o Godofre... ah, o nome do cara o nome daquele senhorzinho vocês lembram de um senhorzinho que sempre tá dançando nos lugares? então ele se chama Godofre, do cara que cansado tá, mas não, eu não vou viajar com ninguém eu vou viajar sozinha e eu vou visitar o museu porque essas coisas de ir pra balada é... eu não quero... eu quero arranjar um namorado culto um namorado fino, elegante que saiba conversar sobre coisas elegantes e sinceras que me convide para tomar um vinho enfim, vamos ver se tem alguém aqui, né, embora eu esteja meio estressada mas vamos vir... vamos subir as escadas aqui, Roberta subirá as escadas oh, e a Roberta está tensa ainda olha como estou bonita oh... eu estou linda olha... olha... oh... quem eu vou conhecer? quem eu vou... eu tipo, ninguém porque... quem é? quem é esse gato? gente, essa pessoa me parece... oh my God! Leonardo DiCaprio! como assim? vamos pausar, vamos pausar oh... vamos fazer de tudo para agarrar o Leonardo DiCaprio eu vou perguntar sobre o dia dele mano, o Leonardo DiCaprio é bonitão, hein? olha só meu Deus se eu namorar esse Leonardo DiCaprio o jeito do céu peraí, gente eu estou nervosa conhecer vamos conhecer vamos saber mais de Leonardo DiCaprio Roberta acaba de saber que Leonardo tem o seguinte traço adoro o Arlene é legal, bacana fazer um elogio sincero né? o Leonardo que é gato pacas, mano que é ele lá na minha casa não, era elogio sincero, né? era tipo essa muito bonita subir de nível Roberta subir de nível 2 de habilidade e carisma aí eu disse que eu sou uma pessoa não! não, 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 não não é pra dar tchau não, Roberta você vai perder o mofe pausa o jogo pausa pelo amor de Deus, gente ações como assim, gente? como é que eu não posso esse sim o que? adicionar o grupo sei lá o que eu fiz que grupo eu fiz meu Deus tem como chamar o Leonardo DiCaprio ele foi embora oh yes ai eu peguei sua anta que que vai adiantar tu olhar a porra de um quadro, mano perdemos o Leonardo DiCaprio opa oh querido você voltou porque talvez eu botei o bagulho do grupo eu botei o grupo no Whatsapp hahaha tá pra aí, Leonardo você não vai vem cá, vem cá queridinho elogiar traje eu sou bem periguesa mesmo chego e falo na cara tá bonito eu posso te mostrar, né vamos ver o que que vai rolar aqui gente que eu me li Deus, eu li Leonardo seu vestido seu vestido seu look ó tá top, hein vou dar uma conversa profunda com ele vou dar não vou conversar, né porque dar ainda não dá pra mim então, Lil como foi fazer lá o personagem no filme o regresso lá foi massa? o urso não te comeu mesmo? ó, viu tô alto de papo eu vou fazer uma imitação pra mostrar pra ele que eu sou boa em imitar coisas que eu sou uma ótima atriz também não sei se ele vai gostar ó, ele bateu palmas ó tá, calma que a gente tá quase lá não tchau nada abraçar seria muito abraçar? eu acho que é muito agora eu vou contar uma piada sobre alienígena acho que ele vai gostar então tá ligado alienígena mano, quando ele desceu pra pegar todo mundo ele falou você é primeiro de abril é de que ele não gostou da minha piada não, mas calma amigo não ele não gostou da minha piada por que que ele toda hora ele vai embora que é um homem difícil? cara, isso é muito difícil você não pode fazer essas coisas vou abraçar ele logo porque homem assim deve ter várias e já não tem mais conversa profunda vamos lá no meio da escada é super ótimo super romântico ele tinha que me convidar pra sair elogio sincero de novo ih, chegou a mulher não, gente eu não posso perder nossa sai daqui, moço sai daqui, moço estão atrapalhando vocês estão atrapalhando leo um abraço abraçar será que ele vai será que ele não vai gostar do meu abraço? ó mas ele cada vez que eu chego mais próximo o cara sai meu deus do céu eu vou fingir que eu vou olhar essa porra aqui pra me fazer difícil nossa que escultura interessante escultura não né será que como é que chama é não sei oh my god tem um homem o homem não é uma mulher eu fiquei nervosa peraí oi menina tudo bem? vou falar com a menininha Jesus como é que você é feia menina como é que tem uma mulher aqui ela tá olhando pro tava olhando pro outro negócio eu paquerei já porque não parece que eu paquerei vou paquerei de novo olé me convida pro encontro vou dar uma cantada sai daqui piranha sai daqui mulher tá dando certo não sei o que está acontecendo mas tá dando certo vou fazer uma pose sensual peraí deixa eu ver minha pose sensual é tá linda minha pose é Roberta podia fechar as pernas por favor ali vamos marcar um encontro convidar para o encontro já convidei ó ele tá vindo onde é que eu tô indo como assim ir trabalhar não querida você não vai trabalhar você vai encontrar o cara ali mano que trabalhar você só faz o que eu mando porque que ela tava indo trabalhar tudo bem que eu vou faltar emprego mas é o Leonardo que é que é aqui cadê ele aqui ó vou convidar para o encontro olheu então tá afim de dar uns rolés aí meu Deus quase que eu apertei no meu cara errado esse não foi o cara que eu fiquei tipo assim é vou convidar ele pra ir pra onde meu Deus que roupa é essa moço ela tá bonitinha né tá quero ver sua casa o que você vai fazer pra mim de boa aí o que que ele tá falando pra mim ele tá batendo um papo me mostra sua casa mano tipo ele só fica no telefone é hoje em dia assim né a pessoa fica ali só no telefone tá tocando o meu telefone minha chefe está ligando devo atender o chefe tá ligando o chefe tá ligando o Beryl cê faltou trabalho para é que eu tô com o Leonardo DiCaprio e o Leonardo só no telefone gente tá vou segurar as mãos de Leonardo Léo então eu sou muito sua fã cara ele me mostra eu tenho que ficar eu me mostra sua casa meu Deus eu não quero entrar assim olha como é que eu falo então Léo nossa senhora ele me deu uma flor eu tô com fome o cara não vai me oferecer comida opa opa o que você vai fazer Léo posso entrar? posso entrar? olha ele não me chamou mais ele vai fazer comida pra mim ai que romântico não ele foi só tomando um copo de água poxa eu tô com fome cara eu vou ter que eu abrir a tua geladeira Léo o que você vai fazer pra nós aí? tô com fome pose sensual eu não ia fazer uma pose sensual Roberta? é será que você pode me pedir pra namorar? porque tipo é preciso ir no banheiro não mexe aqui é é não Roberta onde é que é o banheiro dessa casa? aqui banheiro usar tudo bem que eu né que comprei essa casa não não imagina eu nem sabia que o Leonardo DiCaprio tá no The Sims mas pô é uma casa né olha só tem tipo tem um andar dois andares três andares quatro andares e o que que tem em cima? o que que houve? pode ser alguma coisa e olha só oh oh cara altas casas hein eu quero casar com o Leonardo DiCaprio já pensou essa casa? essa casa será um dia minha? já fui no banheiro? tô lavando as mãos aí seria interessante vou abraçar romanticamente porque eu sou uma pessoa difícil eu vou embora também não vou mais falar com ele pronto pra mostrar que eu sou difícil eu não vou mostrar assim vai ser rapidinho que nós não vamos ficar junto então Léo tem que ir embora um beijinho gente beijinho não mas tem que ser romântico nosso primeiro beijo não mas eu acho que eu tinha que ser daqui dando o primeiro beijo gente já sei eu vou lá pra cima que tem um lugar super romântico não não um quarto não né aqui ó eu vou tocar violão porque eu toco muito violão né e daí vamos ver se ele vai vir atrás de mim nossa eu estou ótima Roberto vai planar de cabra tá será que ele vai vir atrás de mim gente porque ele deveria ir né meu Deus eu já entro na casa da pessoa assim tudo bem né mas parte bicho Roberta você vai demorar 10 anos pra subir essa escada Roberta isso é uma energia eu preciso ser planar de cabra pra eu ir embora e me deixar tipo foda-se Roberta meu Deus casa gigante nem eu me vejo e ele tá tomando água olha o bicho que ia tomar água a vida é tão bela deixa eu aparecer aqui você partiu meu coração e me fez alegrias voltarem por favor leu leu acho que é o leu que fala vem cá me der um beijo tem que chamar o cara porque o cara não tá vindo perda eu vou dormir um pouco aqui eu vou cochilar nem vai ele vem saber ele não tá aqui perto de mim mesmo tirar um cochilo fica aqui de boço ver como é que a Marina tá enquanto isso porque se não eu volto a Marina já tá grávida seis filhos melhor cuidar da Marina também e seu namorado tá tudo certo ninguém se matou onde é que eles vão? abraçar meu Deus isso tá meio pornográfico ah não mas tudo bem é o irmão da Marina que isso? vocês viram o que eu vi? meio estranho vamos voltar lá pra Roberta porque foi meio estranho meu Deus quanto tempo se passou eu não tinha dormido? gente eu preciso dormir você tava dormindo quando eu fui lá rapidinho gente vamos passar aqui o tempo Roberta dorme dorme na casa dele mesmo ele não te convidou é uma foda-se você precisa dormir pra ter energia pra ficar com ele nem sei onde ele tá onde ele tá gente ele tá vendo TV ó que romântico tá vendo televisão nem tem problema tá na casa dele que bom né porque ele já pensou se tivesse algum problema o que ele tá assistindo gente? é tipo assim o que ele tá assistindo? meu Deus bom gente olha eu tô com fome eu vou comer alguma coisa aqui o cara não pede uma pizza também né o cara tá morrendo de fome comer uma refeição rápida tomar um suco de laranja pronto Roberta eu tô na cara do cara eu tô tomando suco de laranja eu preciso saborar o Léo gente deu o Roberta de dormir? ah tá eu tô vendo pausa o bom é que eu ando super humilde Léo? oi Léo bom dia boa noite tudo bem? é tipo eu dei um cochilo aqui e daí eu peguei um suquinho de laranja você gostou? sim claro então eu queria saber porque aí você vai ficar na minha casa vamos conversar com ele né uma cantada vamos ver se rola uma coisa né porque tá difícil vou confessar que eu gosto dele o que é alinhar? não sei vou apertar não sei o que é alinhar não Roberta não precisa levar o copo pra lá não nossa também não precisa botar no chão meu Deus eu peguei o copo e botei no chão e o copo sumiu o que é isso? isso é um abraço? tipo eu nem dei o primeiro beijo e aí tudo bem né o que é isso? meu Deus ai agora é bom para o primeiro beijo peraí mais escolhas românticas olhar no fundo nos olhos tipo tira o óculos você não pode tirar o óculos não meu Deus eu tô de pijama será que eu não posso trocar de roupa? vou trocar de roupa tô formal perguntar se é solteiro né gente a pessoa só parasse uma mulher casada não sei né nunca se sabe você tem outra? segurar as mãos por que não me convida pra namorar? também é difícil isso eu gostaria de ser dona da sua casa perguntar se é solteiro ele é solteiro? tirar fotos juntas botar no meu instagram mano como é que eu não pensei nisso antes? ó Marina chupa é pronto agora a Marina recebeu no ato já ficou puta comigo mas tudo bem sussurrar seduzionamente vamos lá em casa mais tarde piscar olhos malucos era isso? ele gostou meu Deus já tá ficando dia? ah não tá ficando noite vai acarer a bochecha dele ai como você é gostoso Lil nossa como ele se derrete Jesus vamos lá vamos tudo até ele tem que beijar a gente declarar amor eterno? não tipo ser muito muito gosto pose sensual de novo Roberta vai lá faz aquela pose que ele vai te beijar agora acho que ele tá falando essa pose não é boa me chama de chuchube é romântico vai ser agora gente olha ele não pediu ainda vou acelerar mesmo vai ser na cozinha mesmo vamos lá primeiro beijo vou beijar no Leonardo DiCaprio parou a gravação que eu deu beijo calma gente gente já tem que fazer o boba não não gente é só um beijo apaixonado bem que ele podia trocar de roupa mas tudo bem não Roberta não vai no banheiro não cadê o beijo apaixonado meu Deus ele subiu tá então vou aproveitar pra ir no banheiro ele está onde? ele está subindo? estando por o quarto? não eu não quero ainda tá muito cedo ele foi dormir? ele ele foi dormir? nossa é ele deu um primeiro beijo e foi dormir então esse foi o episódio de hoje conseguimos beijar o Leonardo DiCaprio quem sabe no próximo episódio a gente agarra ele demora ele e mostra para o Marília que agora é o meu namorado Leonardo DiCaprio não esqueçam de curtir o vídeo e é isso aí beijo novo dia novo dia do sovaco fui